A campanha Agosto Lilás, que está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Caxias segue sendo divulgada junto ao público feminino, em bairros da cidade e também na zona rural Uma das ações foi realizada no povoado Canto Virado Então é isso que a gente quer botar em cada uma, que a lei existe Então vamos procurar viver em harmonia, não precisa ter um relacionamento abusivo É isso que a gente está tentando mostrar E nós do CRAM estamos à disposição para atender essa mulher com um atendimento psicossocial e jurídico No Residencial Vila Paraíso, uma das ações foi realizada nesta terça-feira Na ocasião, as mulheres conheceram um pouco mais sobre os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Políticas para as mulheres e os benefícios da Patrulha Maria da Penha Então é importante que as mulheres saibam que a gente tem uma rede em prol da nossa segurança que a gente pode estar fazendo a denúncia, que a gente não fique vivendo sobre a violência que a gente possa se sentir segura e acolhida pela rede Então a gente escolheu aqui a Vila Paraíso para fazer um pacto com essas mulheres que hoje estão aqui para elas serem guardiões da Vila Paraíso O que significa ser guardiões? Ela cuidar da Vila Paraíso, é saber que a vizinha dela, a irmã dela, a prima dela está sofrendo violência e ela denunciar em todos os canais Hoje nós entregamos uns cartões de informações com os números do teleatendimento para elas realmente, quem não puder ir fazer o atendimento presencial faz pelo teleatendimento, além de fazer a denúncia